Música Piadas Nerds 2 Muita gente pediu Piadas Nerds por favor Muita gente reclamou É isso, não é ser nerd Piadas são piadas de conhecimento de vestibular Dane-se É nerd, piadas nerds Mundo, o mundo é nerd O mundo é dos nerds Vamos lá, mais piadas Eu estou com a camisa do Ryu Eu vou matar o Ryu Isso é ser nerd? Não sei Mas me gusta Vamos lá, piadas nerds, já Agora, now Se eu soubesse falar agora em Clingle Eu falaria e seria muito nerd Mas eu não sei, então Let's go Essas piadas são patrocinadas por Piadas Nerds Siga no Twitter Piadas Nerds Afinal, esse é o nome deles E... É uma boa escolha para utilizar como nome de Twitter Pois é o nome deles Porque o livro do nerd pulou da página 403 pra 405 Porque a 404 não foi encontrada Ai Mas se ele for um bom moço Vai dar 402 pra 405 Porque 403 é proibida Amor, posso pedir uma coisa? Ai, pede Posso plugar Meu pendrive no seu USB Ai, pode Posso dizer uma coisa do fundo do meu coração? Pode Válvula mitral O que que o Coringa disse quando viu a TV a cabo? Why so serious? Jesus Jesus, ao estudar matemática, nomeou os apóstolos segundo variáveis X1, X2, X3 Judas, obviamente, foi o X9 Chuck Norris só possui genes excessivos Afinal, nada pode dominar Chuck Norris Na aula de física Professor, por que o senhor usa gama pra aceleração? Porque quando a gente gama, o coração fica acelerado Três resistores de 33 homens foram ligados a um cofre em paralelo Qual o nome do filme? 11 homens e o segredo Qual o nome da mulher do Psyduck? Psicopata Se o conselho fosse bom, já teria inventado o Google Advice Professor, qual o tempo verbal da frase Isso não poderia ter acontecido? Preservativo imperfeito Sua mãe é tão gorda que eu tive que reservar o círculo inteiro do Google Play só pra ela Lembre-se Nada se CTRL N Nada se SHIFT DEL Tudo se CTRL C Pô, garçom, tem um bicho na minha sopa aqui Não, não, desenho no prato do fundo Mas tá se mexendo É um GIF animado Mas voou É 3D Regras do MSN Offline, só falo com o que eu quero Ausente, eu tô no computador, mas não me enche o saco Ocupado, online Online, forever alone Na frase Sujeito foi mal em todas as provas Onde está o sujeito? Na internet E isso inclui você James Bond, que horas são? 15 8 e 15 Exemplo de trilema para crianças Charmander, Squirrel ou Bulbaçal? O que é o pontinho rosa no Pokémon? Um Pinkashew Ai E a rosa choque ainda Calma Choque Ai Como que um químico conta carneirinhos antes de dormir? Match, et, prop, boot Ei, Rebecca Black Quem descobriu a indução eletromagnética? It's Faraday, Faraday Hamlet viu dois pontinhos voando Um deles ele viu que era uma abelha O outro ele ficou na dúvida O que que ele disse? To be or not to be Quantos moleques cabem numa circunferência? Dois pirraio Por que que o vagabundo baixou a MSN? Só pra dizer que tá ocupado Deus disse Que haja a luz E face a luz Depois disse Que haja o livro E facebook Saiba que Getúlio Vargas foi um grande empregado do povo Afinal quando ele morreu deixou o café pronto O que Stephen Hawking disse quando o computador dele quebrou? Nada Sabe quem foi o militar mais aleatório do Brasil? O Marechal Hendon Hendon Sabe por que o Luke Skywalker escondeu seus livros? Por que ele não quer que a princesa leia Cientistas descobrem que sexo é hereditário Se seus pais não fizeram Provavelmente você não fará Qual é a parte mais legal de ir num restaurante japonês? É ir embora e falar até mais Obrigado pelos peixes O que são oito hobbits juntos? Um hobbite Por que Torricelli não saia pra passear? Porque ele não tinha tempo Ai, eu não tinha tempo O rapaz perguntou pra matemática que tava grávida É menino ou menina? E ela Sim Outro dia eu tirei uma nota complexa na prova 3 mais 10i É que eu imaginei ter tirado 10 Mas na real eu tirei 3 Por que a tensão da tomada da bastilha era alta? Por causa da corrente iluminista E da resistência de luz 16 O que o Sérgio Reis cantava enquanto programava no meio da estrada? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino Por que podemos fazer poesia com integral e área? Por que rima? Por que todo mundo passou sede na festa dos matemáticos? Porque as bebidas foram levadas em garrafas de Klein Fáceis, médias, difíceis Dê sua opinião Sugiram mais piadas aqui Querem piadas nerds 3? Já deu O que vocês querem? Sugiram Usem os comentários aí pra sugerir Aí o espaço é de vocês Se eu não gostar eu deleto os comentários Aí o espaço é meu Até mais E fiquem Uma bela canção de Xuxa só para nerdinhos E em mim batimos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas em menos um voltaram de lá E em mim batimos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas em menos um voltaram de lá E em menos um voltaram de lá E em menos um voltaram de lá